Falta matar o Wesley, chegou para cima, vai sobrar para o Gerson, atenção Gerson! É Domingão! Gol dele! Ele é o cara que homem, Gerson! Gol! Não pode sobrar, não pode dar oportunidade, ele enche o pé, ele crava Gerson! E num bate-rebate, numa bola estranha, sobrou para o Pedro, ele era opção, mas o Gerson preferiu encher o pé! Gol Domingão! O momento agora, de novo, volta a ser rubro-negro, no Maraca, Rafael Oliveira, Gerson! É até estranho falar isso numa goleada, mas é um gol que volta a trazer tranquilidade para o Flamengo, porque esses últimos minutos, os minutos pós 3x1, foram os melhores do Maringá no jogo, foram os minutos mais frios do Flamengo na partida, e aí o Ayrton Lucas aciona o Gerson em algo que ele tem feito muito nesse início.